Agora é hora de fazer o meu país mudar Eu vou com Portugal Agora é hora de fazer o meu país mudar Eu vou com Portugal Agora é hora de fazer o meu país mudar Eu vou com Portugal Agora é hora de fazer o meu país mudar Eu vou com Portugal Agora é hora de fazer o meu país mudar Eu vou com Portugal Agora é hora de fazer o meu país mudar Eu vou com Portugal Muito obrigado Portugal Muito obrigado a todas e a todos Permitam-me que comece por interessar um cumprimento muito especial A todas e a todos os portugueses É um privilégio estar aqui No final deste longo dia de eleições E comprovar a forma como decorreu este ato eleitoral A prova de vitalidade democrática e de tolerância democrática do povo português Ainda para mais Ainda para mais com um nível de participação Que finalmente inverteu aquela que era uma tendência que parecia difícil de contrariar Felizmente Estas eleições motivaram a adesão dos portugueses a participar na decisão Quero também cumprimentar todos quantos colaboraram na organização deste ato eleitoral Em particular Em particular os milhares de portugueses que cumpriram o dever de estar nas mesas de voto E assegurar a normalidade do ato eleitoral É a minha expectativa fundada Que Sua Excelência e o Senhor Presidente da República Depois de ouvir todas as demais forças políticas Me possa indigitar para formar o dever de estar Na expectativa de que tal vai acontecer O meu compromisso é, no respeito pela vontade hoje expressa de forma livre e democrática pelo povo português Cumprir a mudança A mudança vai se cumprir com um novo primeiro-ministro Com um novo governo E com novas políticas Sabemos Sabemos que o desafio é grande Sabemos que vai exigir grande sentido de responsabilidade a todos Sabemos que vai exigir da nossa parte e da minha, em especial, grande capacidade de diálogo e tolerância democrática Mas, em respeito pela vontade livre do povo português Nós temos de dar ao país novas políticas e cumprir o programa A base do programa que foi hoje sufragado